Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo gente E o vídeo de hoje é vídeo de unhas decoradas E hoje eu trouxe 3 ideias de unhas decoradas em degradê Eu sou apaixonada por degradê nas unhas, gente E aí eu trouxe hoje aqui 3 ideias de decorações com degradê pra vocês Antes de começar as decorações, eu já quero pedir pra você deixar o like aqui embaixo Pra me ajudar na divulgação do canal e também do vídeo, tá? Isso é muito importante, gente, é só apertar na mãozinha pra cima e você vai estar me ajudando muito Música Vamos às decorações de hoje, gente E antes de tudo eu começo sempre passando uma base nas unhas, tá? Pra proteger as unhas e fortalecer elas E para esta primeira decoração eu vou usar esponjinha de lava-louça, isso mesmo Esmalte preto, esmalte rendinha e um esmalte de glitter, tá? E aí eu vou começar passando o esmalte rendinha só na unha do dedo anelar, tá? E todas as outras unhas que sobraram eu vou pintar com uma camada de esmalte preto E aí eu volto novamente pra unha do dedo anelar e aplico mais uma camada do esmalte rendinha Depois eu venho tirando o excesso de esmalte com um palitinho aí de todas as unhas E aí eu vou pegar um pedacinho de esponja que a gente usa pra lava-louça E vou aplicar esmalte de glitter na parte amarela da esponja E vou vir dando batidinhas na unha do dedo mendinho e na unha do dedo polegar, tá? E eu vou passar esse glitter só na ponta da unha, tá bom? Depois com outra esponjinha eu vou passar esmalte preto E vou vir dando batidinhas pra fazer o degradê na unha do dedo anelar, tá bom? Depois é só tirar aí os borradinhos com um palitinho e removedor de esmalte E finalizo todas as unhas com o extra brilho pra tirar a marcação da esponjinha E pra finalizar as unhas, deixar elas mais brilhosas e durarem muito mais E esse foi o resultado dessa unha e essa daí foi a minha preferida, gente Para a segunda esmaltação eu já apliquei uma base em todas as unhas, tá? E vamos precisar de esponjinha de lavar louça também Um esmalte nude e um esmalte branco E eu começo com o esmalte nude pintando as unhas do dedo anelar e do dedo do meio E as outras unhas que sobraram eu vou passar uma camada de esmalte branco em todas elas, tá? Depois eu venho com o palitinho e tiro o excesso de esmalte E aí vamos ao degradê e eu vou passar na esponjinha um esmalte nude E do ladinho eu vou passar o esmalte branco E vem com a esponjinha dando batidinhas em cima das unhas do dedo anelar e do dedo do meio Que a gente tinha pintado com o esmalte nude E aí forma esse degradê nessas duas cores que eu achei que ficou muito lindo Ficou combinando demais Depois eu vou vir com o palitinho e removedor de esmalte E vou tirar o borrado de todas as unhas Nessas unhas aí como eu queria fazer uma graça Eu vim passando um pouquinho de base em cima das unhas E vou colar pedrinhas em cima delas E nas unhas que eu pintei de branco eu vou colar uma pedrinha só E nas unhas que eu fiz o degradê eu colei duas pedrinhas E depois eu finalizei todas as unhas com extra brilho Pra poder as pedrinhas fixarem mais e não soltar com facilidade E também pra finalizar as unhas e deixar elas bem mais brilhosas E esse foi o resultado dessa unha Eu achei que ela ficou bem chique E para a última unha decorada de hoje Eu já apliquei base nas unhas também tá E para esta decoração vamos usar também esponjinha de lavar louça E aí eu vou usar vários esmaltes Eu vou usar esmalte branco, esmalte azul, esmalte roxinho O esmalte rosa e um esmalte de glitter rosa tá E aí eu começo com o esmalte branco pintando todas as unhas Eu vou fazer apenas uma camada dele tá Só pra poder ter uma base assim nas unhas Pra vir com o esmalte colorido por cima E pra pigmentar mais tá ok Depois eu vim com o palitinho tirando o excesso de todas as unhas tá O excesso de esmalte E aí vamos ao degradê E pra fazer o degradê eu começo aplicando os esmaltes coloridos na esponjinha tá Apliquei uma do lado da outra na ordem de cores que eu queria fazer Mas aí pode ser qualquer ordem que você quiser E depois eu só vim dando batidinhas em cima do esmalte branco em todas as unhas Nessa decoração aí de degradê eu quis fazer o degradê em todas as unhas E eu só vim dando batidinhas E para essa decoração eu quis fazer em duas camadas tá Então eu fiz o degradê duas vezes pra deixar bem pigmentado Depois eu limpei as unhas aí Tirei o excesso de esmalte, tirei os borradinhos E vim com o esmalte de glitter e na unha do dedo indicador Eu passei só na metade da unha, o glitter rosa E na unha do dedo do meio eu quis passar o glitter na unha toda tá bom Depois é só finalizar todas as unhas com extra brilho Pra tirar a marcação da esponjinha É muito importante porque senão a unha vai ficar marcada tá E aí unhas prontas e esse foi o resultado Eu achei bem sereia essa unha E aí galera o que vocês acharam das decorações de hoje hein Não se esquece de me contar aqui embaixo nos comentários qual das unhas você mais gostou tá bom Pra eu conhecer um pouco mais do gosto de vocês E se gostou do vídeo não se esquece de deixar o like E de se inscrever no canal pra você não perder nada do que eu postar por aqui E esse foi o vídeo de hoje gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus e até o próximo Tchau